Nem eu posso garantir, nem nenhum jogador pode garantir hoje em dia, nem nenhum treinador no mundo. Hoje em dia é impossível fazer esse tipo de garantias. O que eu posso transmitir a toda a gente foi aquilo que eu disse antes do jogo no pré-match para o Santa Clara, que o meu empenhamento é total, a minha devoção ao clube é total, estou extremamente confortável, gosto de estar aqui, gosto dos meus jogadores, gosto do clube, tenho uma relação excelente com o Presidente. Isso é uma realidade que não se altera. Agora, relativamente àquilo que eu disse no pré-match do jogo com o Santa Clara, até hoje não tenho nada a acrescentar. As situações mantêm-se exatamente a mesma. Não há nada de novo, digamos assim.